Eu vou pro baile, eu vou pro baile Sem calcinha Agora eu sou pirói e ninguém vai me segurar Daquele show Eu vou pro baile procurar o meu negão Vou subir no palco ao som do tamborzão Seu cachorrona mesmo me late que eu vou passar Agora eu sou pirói e ninguém vai me segurar DJ aumenta o som No local do trepa, trepa, eu escuro a sua mina No completo ou no mirante ou no muro da esquina Na primeira tu já canta, eu não vou falar de novo Ai que piroca, vou aguardar tudo até o outro Eu queria andar na linha, tu não me deu valor Agora eu sento, soco, soco, bata, sete e me pãozou Que a Yolanda espobozuda, agora vai falar pra tu Que elas brincam com a xereta, eu te dou um chat Eu vou pro baile procurar o meu negão Vou subir no palco ao som do tamborzão Sou cachorrona mesmo me late que eu vou passar Agora eu sou pirói e ninguém vai me segurar DJ aumenta o som, tem hora pra acabar Eu já tô sem calcinha, não sou mais menina É o que o povo diz, hoje eu tô feliz Tô adorando minha boceta, suja e suga sempre quis DJ aumenta o som, tem hora pra acabar Tô perdendo a linha, tira minha salsinha Vamos gozar No local do trapaceta eu esculacho a mina No concerto ou no miral de ouro no muro da esquina Na primeira tu já canta, eu não vou falar de novo Ai que pirói acabou, agora tu dá teu ovo Eu queria andar na linha, tu não me deu valor Agora eu sento o toque, o soco, o batacete e o riponô Caioladas espobozuda, agora vai falar pra tu Que elas brincam com a xereta, eu te dou um chat Tu Tchau